Estamos de volta ao vivo no programa agora e olha, a gente traz uma matéria que está dando muita repercussão na cidade, gente. Os venezuelanos, eles confirmam que são trazidos aqui a Manaus por atravessadores e que são obrigados a pagar para chegar até Boa Vista. Só depois é que eles conseguem seguir para a capital do Amazonas. O prefeito, Arthur Neto, foi a Brasília discutir essa situação de emergência social aqui na capital e disse que acionou a Polícia Federal para investigar essa suspeita de tráfico de venezuelanos. Bota na tela do Agora. Simplício confirma a suspeita. A dificuldade de passar na fronteira faz com que os imigrantes passem pelas montanhas durante a noite. Depois, eles afirmam que são obrigados a pagar R$ 150,00 por uma carona até Boa Vista. A polícia não queria que... não permitia o Guarao para passar para Manaus e para Gua Vista. Então, não permitia. Então, o Guarao caminhava por o cerro, caminhando. Da noite, venia da noite para poder chegar em Gua Vista. R$ 150,00. Como nós não tínhamos papel, R$ 150,00. A situação preocupa as autoridades. O prefeito de Manaus foi a Brasília para pedir apoio do governo federal em ações emergenciais. O município também solicitou à Polícia Federal para investigar a ação de coiotes, pessoas que cobram para atravessar os estrangeiros do país vizinho. O caso é muito grave. Tem indígenas, tem venezuelanos que pretendem ir e voltar, o que não é admissível. E tem, seguramente, a grande possibilidade de coiotes estarem fazendo exploração de pessoas nesse trajeto Venezuela-Manaus. É um caso muito grave que merece atenção do governo do estado. A prefeitura já está toda voltada para essa atenção e precisa de muita atenção do governo federal. Aqui em Manaus, o número de barracas na Avenida de Jamabatista, ao lado da rodoviária, aumentou nos últimos dias. É que toda semana chegam novos imigrantes à capital. Simplício e a família estão aqui há menos de uma semana e o motivo é o mesmo. Aí é comida, aí é roupa, aí é tudo. Até o início da semana, eram 355 refugiados em Manaus. Nesta semana, duas pessoas morreram com tuberculose e mais três crianças foram diagnosticadas com a doença. Olha, gente, essa é uma situação que preocupa, né? A gente vê aí nos semáforos mulheres com crianças pedindo esmolas. A gente vê a situação sub-humana que essa população, que os venezuelanos estão tendo, montados em barracas, aí na rodoviária. Olha as imagens aí, olha a situação que eles estão vivendo. Jogados no chão, em barracas improvisadas. As mulheres em quase todos os semáforos nas grandes avenidas de Manaus, com crianças, no sol, na chuva, pedindo esmolas. Olha só, jogados aí no chão, eles cozinham no chão, eles, enfim, não sei como fazem para lavar as roupas, para fazer as necessidades. Enfim, é uma coisa muito complicada e tem trazido doenças. O que mais preocupa é que o prefeito de Manaus, como disse agora há pouco, é que está vindo mais gente para cá. Então, a gente tem que tomar, de fato, uma providência, porque essa situação está cada vez mais perigosa até. É uma questão de vida e morte. Pessoas já morreram aí por causa de doenças, né? Agora, a gente vai começar aqui, ao vivo, a nossa entrevista com o governador, o governador interino, Davi Almeida, que está aqui conosco. E a gente vai aproveitar esse assunto. Bom dia, governador. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje. A gente mostrou aí a situação dos venezuelanos, né? O prefeito já foi à Brasília tentar pedir auxílio aí para a gente ajudar essas pessoas que estão numa situação sub-humana, né? Olha as imagens aí. Como é que vai ser? O governo vai ter alguma parceria com a prefeitura? Tem alguma ação emergencial para essas pessoas? E está vindo muita gente para cá ainda. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Bom dia aos telespectadores. É uma situação muito difícil que passa o nosso país vizinho, a Venezuela. As pessoas estão saindo do seu país em função da grave crise econômica, social e política que eles atravessam. Portanto, se dirigem à Boa Vista, depois a Manaus, e muitos já estão saindo, usando Manaus como uma rota para sair do Brasil. Nós estamos acompanhando essa situação. A secretária de Assistência Social do governo, a doutora Regina Fernandes, já entrou em contato com o secretário de Assistência Social, de Ação Social do município, o vereador Elias Emanuel. Nós temos recursos disponíveis da ordem de 900 mil que podem ser acessados. Acredito que nesse primeiro momento 300 mil reais. Esse recurso já está sendo analisado pelo Fundo Municipal de Assistência Social e, sem dúvida alguma, o governo do estado vai fazer essa parceria com a prefeitura para que nós possamos dar a esses venezuelanos, dar a essas pessoas uma melhor condição. Porque a situação que eles passam agora é uma situação sub-humana e, da forma que eles estão, não podem ficar. E o governo, sem dúvida alguma, vai dar a sua colaboração em parceria com a prefeitura de Manaus. A gente vê, né, governador, que o senhor já começou os trabalhos com uma forte parceria com a prefeitura, né? Porque, acima de qualquer coisa, a cidade de Manaus, o estado do Amazonas, é que tem que ganhar esse trabalho. É a preocupação com as pessoas, com a população. O interesse público tem que estar acima dos partidos, o interesse público tem que estar acima dos políticos, o interesse público tem que ser primordial. Ele tem que ser aquela ação pública que vai beneficiar as pessoas. Portanto, nós, como representantes do povo, os políticos que são eleitos pelo povo, eles têm que trabalhar para beneficiar a população sem cor partidária. Olha, você que está assistindo o programa agora, a gente está recebendo aqui o governador do Amazonas, Davi Almeida, ao vivo, né? Que tem um trabalho aí árduo nos próximos três meses. Não é fácil, né, governador? É um trabalho muito difícil. E, olha, você pode ligar para a gente, né? Você pode ligar no 3307-3951, no 3307-3952, deixar a sua pergunta, deixar a sua dúvida para o governador, que a gente está aqui nessa oportunidade para passar para ele, né? E, gentilmente, que gentilmente nos atendeu aqui hoje, né, governador? Muito obrigado. A gente vai falar agora dessas mudanças já imediatas, né? Mudou aí o secretariado, a maioria, pelo menos, inclusive nas grandes passas, como saúde e educação. Como vai ficar nos próximos meses, governador? O trabalho anterior continua? O senhor tem novas metas, novas mudanças? Nós temos... Eu não trabalhei, eu não fiz campanha para governador, né? Constitucionalmente, eu assumo a chefia do executivo estadual em função dos desdobramentos, do julgamento finalizado na semana passada lá em Brasília. Portanto, nós não planejamos estar à frente do governo. Porém, quando veio esta responsabilidade, nós não tivemos transição. Quando um candidato, quando um partido político lança uma candidatura a governador, ele lança o seu plano de trabalho, lança a sua plataforma de trabalho, faz o seu planejamento. Após vencer a eleição, ele tem ao menos dois a três meses para fazer a transição, para conhecer o governo, para conhecer as engrenagens da máquina pública. E aí ele assume depois de dois, três meses. É excepcionalmente, aconteceu pela primeira vez aqui no Amazonas, acredito... E no Brasil. E no Brasil, da interrupção do mandato de um governador e o presidente da Assembleia, que sou eu, licenciado, assumir o governo. Então, eu tive dois a três dias para poder tomar decisões, convidar pessoas a compor a minha equipe de trabalho. Foi um desafio, né? Um grande desafio. Como eu não planejei, mas eu acredito e afirmo a população do meu estado, da minha cidade, eu não planejei ser governador. Mas eu estou pronto para atravessar esse rio, atravessar esse barco até outra margem, até que nós possamos entregar o governo de uma forma tranquila para aquele que será o nosso sucessor. Agora, governador, a gente conversava ali antes do programa e o senhor já dizia que tem muitas novidades aí, um pacote de obras, inclusive, que já vai ser executado aqui para melhorias no nosso estado. Você pode lançar aqui no programa agora, exclusivo aqui para a gente? Primeira mão para a população de todo o estado. Me reunir com o secretário de infraestrutura, com alguns empresários que já têm o contrato com o governo. Na verdade, todo o planejamento que nós vamos fazer, tudo aquilo que eu vou fazer, eu quero aqui fazer um agradecimento e trazer aqui a minha saudação ao ex-governador, professor José Melo, de quem eu fui líder na Assembleia e depois como presidente. O governador fez todo o planejamento, anunciou há dois meses atrás investimentos da ordem de 1 bilhão 159 milhões na educação e anunciou o pacote de obras da ordem de 1 bilhão 685 milhões em infraestrutura. Um planejamento esse que deveria atender até dois anos, que iria ser executado em dois anos. Portanto, eu vou trabalhar em cima desse planejamento. E o que já está pronto para acontecer é que na segunda-feira, com toda a equipe da empresa que está fazendo a obra, nós vamos continuar ali a Avenida das Flores. Talvez até setembro nós possamos concluir a Avenida das Flores, ficará talvez a passagem de nível por fazer. Eu acredito que nós vamos ficar no governo até agosto, setembro, então nós temos que otimizar o tempo, temos que dar celeridade em tudo aquilo que vamos fazer. Porque eu estou trabalhando como se fosse sair amanhã. Se eu tivesse a eternidade, mas eu saio como, eu trabalho como se fosse sair amanhã. Já de imediato, né? De imediato. Já cuidando desse problema de trânsito que é um cargalo. Quando for na segunda-feira de manhã também, eu vou com toda a equipe da infraestrutura do governo, nós vamos visitar lá a zona sul de Manaus. Nós vamos até a rua Magalhães Barata, no Crespo. Nós temos um trecho do Igarapé da Magalhães Barata, de aproximadamente 400 metros, que quando chove, na verdade, é uma calamidade. As pessoas perdem, os comerciantes perdem a sua mercadoria, as pessoas têm as suas casas alagadas e o governo, eu quase tenho a certeza que não vai dar para concluir essa obra. Mas nós vamos trabalhar para pelo menos iniciá-la e fazer o compromisso com o próximo governador para que ele possa concluir essa obra. Para você que mora no Crespo, no São Lázaro, na Betânia, tenha certeza de que na segunda-feira, após sairmos da Avenida das Flores, nós vamos até o Crespo para iniciarmos as tratativas e buscar começar, se não agora, mas no futuro bem próximo, nos próximos dias, dando celeridade. Nós precisamos de tempo, corremos contra o tempo de iniciarmos a obra da conclusão do Igarapé da Magalhães Barata. Olha, governador, a gente está recebendo muitas ligações. Eu acabei ficando só na segunda-feira, mas na terça-feira... Ah, ainda tem mais obra. Começou com força total, hein? Tem obras também na terça-feira. Como eu parei a minha agenda aqui na cabeça na segunda, na terça-feira, a população de Manacapuru, de Iranduba, população de Manaus que nos assiste, do Amazonas que nos assiste nesse momento, nós vamos dar início, as máquinas já vão estar na segunda-feira, para iniciarmos, dando a ordem de serviço novamente, da rodovia Manaus-Manacapuru. Até setembro, o planejamento que foi feito é que nós possamos entregar essa rodovia duplicada até o rio Ariaú, a ponte do Ariaú. Portanto, nós temos muito a fazer. Repito, todo esse trabalho, todo esse planejamento foi feito pela equipe do governador José Melo, e eu estou nesse momento à frente do governo, nós vamos fazer a execução desse trabalho, nós temos uma condição, os recursos, eu quero assegurar, os recursos já estão em caixa, já estão aportados aos cofres do Estado, e nós vamos dar, então, a ordem de serviço para o início dessas obras. Olha, está aí o governador Davi Almeida, que começou com força total, é o governador das obras aqui no Amazonas, né governador? A gente está recebendo muitas ligações de telespectadores, e as principais dúvidas são em relação à saúde, que é o que o povo mais precisa, inclusive você que está em casa, liga para a gente, faça a sua pergunta, tire a sua dúvida, Aproveita esse momento aqui, ao vivo, com o governador do Amazonas, Davi Almeida, 3307-3951, 3307-3952. Manda pergunta por WhatsApp também, que a gente vai repassar aqui para ele, as pessoas querem saber, como, como, quais são os planos para a saúde, né? As pessoas reclamam, chegam no hospital, está lotado, demora para ser atendido, demora para marcar a consulta, O que o senhor pensa aí, nesses próximos meses, para a saúde no nosso estado? Nós corremos contra o tempo. A equipe toda da saúde está, nesse momento, reunida. Nós reunimos ontem, a tarde toda, depois da posse, após a posse, nós reunimos, e eu pedi celeridade. Ontem, à noite, conversava com o novo secretário, o doutor Wander Alves, um grande gestor, um grande administrador, que vem emprestar ao estado do Amazonas a sua capacidade, a sua competência, assessorado por pessoas que têm muito conhecimento com relação à saúde. A nossa preocupação, nós precisamos, eu acredito que já na semana que vem, já na segunda ou terça-feira, muito provavelmente até terça-feira, nós já vamos dar uma, uma, vamos anunciar um grande, um grande pacote. Nós vamos fazer um plano, ainda não temos o nome do plano, vamos tratar aqui, nesse primeiro momento, ainda não temos o nome, mas vamos fazer um plano emergencial para a saúde. O que é o plano emergencial? Diminuir as filas de cirurgias cardíacas. Diminuir aquelas pessoas que precisam de uma cirurgia ortopédica. Diminuir a fila dos exames, das consultas. É essa a nossa, é esse o nosso plano, é essa a nossa vontade e nós temos pressa em fazer. Tem pessoas que estão precisando dessas cirurgias. Tem pessoas com doenças crônicas, governador, né? Doentes renais, né? Exato. Sofrem muito, né? Eu, 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 vindo para cá, eu recebi uma mensagem com relação ao TFD. Tem pessoas que viajam para fazer o tratamento fora do domicílio e eles recebem um recurso só após a viagem. Nós vamos, eu peço, eu vou tratar esse assunto ainda hoje com o secretário para que nós possamos dirimir, resolver esse problema e dar às pessoas. Você já está doente. Não faz sentido, né? Receber após a viagem. Exatamente. Existem burocracia, o governo é muito burocrático, é muito difícil você acessar os recursos de uma forma muito célere. Existem muitos controles, mas nós vamos buscar esse entendimento, nós vamos buscar uma solução para esse problema, para que essas pessoas que fazem o tratamento fora do domicílio possam receber os recursos, quem sabe, antes de viajar ou durante a sua viagem, porque no momento, segundo as informações, está acontecendo isso. Nós vamos saber onde que está o problema e poder buscar solucioná-los. Governador, eu queria que o senhor falasse para a gente a questão de algumas categorias, né? O governador José Melo falava da questão dos policiais. Como é que vai ficar essa questão das promoções dos policiais, né? Eles pedem as fardas, enfim, como é que o governo está tratando dessa questão de promoções de algumas categorias aqui no estado do Amazonas? Antes de vir aqui para o seu programa, eu reunia com toda a cúpula da segurança. O doutor Sérgio estava lá na sede do governo, o coronel Davi Brandão, com o delegado Fred, e nós falávamos exatamente sobre isso. Eu vou dar aqui um anúncio, mais um anúncio. Hoje são anúncios em primeira mão aqui no Agora, hein? Obrigada. Notícias quentíssimas, né? Algumas pessoas conseguiram na justiça, fizeram o concurso e foram eliminadas no quesito chamado a prova de informática. Elas fizeram e foram reprovadas nesse quesito. E foram na justiça e conseguiram agora na justiça o direito de fazer o curso de formação da polícia civil. E nós precisamos, o efetivo da polícia civil está muito defasado, como também da polícia militar. E aproveitando, como eu tenho pouco tempo, nós vamos autorizar já na semana que vem essas pessoas que ganharam na justiça o início da formação do seu curso, o curso de formação na academia. Portanto, é uma possibilidade, são 152 pessoas e, de acordo com a classificação e os critérios que ainda estão sendo elaborados, nós vamos chamar um pouco, de acordo com a nossa possibilidade orçamentária e financeira, obedecendo os limites da lei de responsabilidade fiscal. E nós vamos, então, acredito que até o fim do meu curto mandato, poder chamar alguns desses policiais que passaram no concurso para fazer o curso de formação. Estão, com certeza, ansiosos esperando por isso. Exatamente, já estão há anos esperando, dois, três anos esperando. E, legitimamente, foram aprovados no concurso e foram só, tiveram reprovação nessa questão da informática. E eles vão agora formar na academia e nós queremos, sem dúvida alguma, reforçar os quadros da polícia civil, assim como também queremos na polícia militar. Mas nós temos limites, nós temos limites, nós estamos ainda nos recuperando da maior crise da história do nosso Estado. Para que você tenha uma ideia, telespectador, o Brasil, no ano passado, perdeu da sua produção industrial, 3,5% da sua produção industrial. O Amazonas perdeu 9,1%, quase o triplo da média nacional. Isso significa dizer que o Amazonas foi o Estado mais afetado pela crise. E o governador, esse governador, o professor José Mello, foi muito responsável, foi muito prudente, foi muito habilidoso em conduzir o barco da administração estadual até este cais que nós estamos, até este porto. E eu tenho essa oportunidade, depois de um momento muito difícil, levar esse barco até o outro lado do rio com segurança para entregá-lo ao próximo governador. Com relação à polícia militar, a polícia militar está com as suas promoções atrasadas. Existe um compromisso do governador, o professor José Mello. E eles estão bem preocupados com isso, viu, governador? Exatamente. Eu quero aqui tranquilizar você, que é policial militar. Até porque eu participei dessas negociações como líder do governo. Quero aqui tranquilizar também aos nossos amigos da polícia civil. Eu também participei da construção do plano de escalonamento da polícia civil. Tem também a OEA e a PGE que estão na mesma lei que foi aprovada do escalonamento. E eles estão esperando, aguardando o aporte dos recursos da repatriação. Eu tenho compromisso com essas categorias. O Estado tem esse compromisso. Eu estou assumindo os compromissos já assumidos anteriormente pelo professor José Mello. Eu pedi que em 15 dias a Secretaria de Estado da Fazenda me traga um estudo dos impactos que esses aumentos, no caso, a polícia militar, as promoções da polícia militar, que nós possamos fazê-las antes de 30 de junho. Já a polícia civil tem a certeza e a convicção. Eu mando um recado aqui aos sindicalistas que estão sempre nos procurando. Ao presidente do Simpol, o Moacir, ao vice-presidente, o Odilei, ao Jaime. Toda essa turma eu conheço todos porque com eles eu construí esse plano. Aos representantes da polícia militar. Fui e já reuni com o deputado Platini, com o deputado Maciel e eles me pediram que nós pudéssemos fazer as promoções. Aí eu pedi esse estudo e, além disso, o comandante da polícia militar, ele falava dos fardamentos. Eu perguntei o custo disso. Nesse momento, eles estão me aguardando na sede do governo para trazer essas informações. Essa planilha, né? Essa planilha dos custos. Eles alegam que estão há bastante tempo sem receber novas fardas. Eles estão há três anos sem receber novas fardas. Isso. E tem uma licitação em andamento. E a minha proposta, eu falei para eles, que é colocar o dinheiro na conta do policial, fazer o auxílio fardamento e depositar na conta do policial. E o policial vai comprar o seu fardamento, ele mesmo, da sua iniciativa, vai comprar o seu fardamento. Pedir o levantamento desses custos para que nós possamos, então, contemplar essas categorias da segurança pública. Só que existem outros servidores públicos que também precisam ser ouvidos. Eu pedi ao secretário de Educação, o professor Aroni Bentes, que pudesse receber as categorias. Eu estou no governo há menos de 72 horas. E os problemas estão aí há muito tempo. Eu quero conversar com as categorias, o Libório do Cinteã, conheço ele, conheço todo o Cinteã. E eu estou à disposição. Eu preciso de um tempo para eu poder conhecer a máquina, conhecer como o dinamismo da máquina pública, para que nós possamos fazer compromissos. Os compromissos que nós iremos assumir, na verdade, que iremos cumprir, já foram assumidos anteriormente. Por isso que, de forma celere, nós podemos já trabalhar com relação às promoções da Polícia Militar e trabalhar também o escalonamento da Polícia Civil, da OEA e da PGE. Além de avançarmos com relação ao fardamento da Polícia Militar. Muito obrigada. Estamos ao vivo com o governador interino do Amazonas, Davi Almeida. Você que está em casa, continua ligando para a gente aí nos nossos telefones, também mandando mensagem pelo WhatsApp. A gente vai para um intervalo bem rapidinho, mas daqui a pouquinho o governador volta para falar também sobre novidades na questão do subsídio no transporte público. Até já!